Hoje vamos falar um pouquinho do que a GT está clamando nas redes sociais. Bem-vindo, Cavaleiros da Amazonas, a mais um vídeo canal do NengSan de CL8. Então, bora conferir o que a GT anda postando. E sim, tem novidades tanto para a P2Win quanto para a Free2Play. Só vou postando que hoje deveria ser um vídeo do NengPlayResponde, beleza? Que isso aqui já é uma novidade, eu acho mais interessante divulgar primeiro. Então, durante a semana vai sair o próximo NengPlayResponde. E lembrando, em segunda-feira eu vou postar lá no Instagram para participar da 14ª edição. Então, vai ter dois NengPlayResponde semana que vem, eu acho. Então, bora lá. Conferindo aqui a primeira postagem deles, tá certo? Foi na quinta-feira, né? Que eu estou gravando esse vídeo na sexta. Eles fizeram uma nova loja para a gente utilizar o GT Arcade, nosso ponto GT. Cara, você clicando aqui, você vai abrir essa lojinha aqui. Deixa eu fechar aqui. Eu já tenho, olha só, 2.575 pontos GT. Para quem não sabe, você pode baixar também o seu aplicativo GT. Que é esse aplicativo aqui, tá certo? Eu tenho ele lá na Play Store, mas no PC não funciona. Só funciona no celular, pelo menos o meu, né? Algum de vocês conseguiu baixar no PC e funcionou? Então, tá aqui o aplicativo GT. Ele dá notícias, né? Sobre atualizações, tanto do Sancti C quanto de outros jogos também. E é bem simples. Ele só tem que clicar em entrada, que é essa primeira opção aqui, ó. Cliquei aqui. E aí ele vai ter um login diário e vai liberar alguns pontinhos GT aí para você. Então, quanto você consegue logar em dias consecutivos, ele vai aumentando ainda mais os seus pontos. Tem vezes que eu esqueço, aí reseta, meu, tô lá no quinto dia, reseto para o primeiro dia. Enfim, é muito importante. Se você quiser, eu coloco aqui no meu celular, vou lá, acordo logo lá, rapidinho, 30 segundos, já resolvi o B.O. de ganhar os pontos GT pelo celular. Além disso, tem a opção de usar o emulador GT. Esse aqui eu já deixo ele minimizado, tá certo? Aqui, e clicou, vai abrir ele. Inclusive, eu já tenho um vídeo no canal de como faço para você baixar esse emulador GT. Aqui hoje tem só o jogo Santa Ceia instalado. Nem sei o que mexe nas outras páginas aqui, mas são só jogos da GTA Arcade disponível no emulador. Então, para quem tem visto no PC, a gente consegue aqui, aqui quantos pontos que é mesmo? Não lembro de quantos pontos que é aqui, se é 20 pontos, enfim. Lá no vídeo do emulador, vocês irão poder conferir que lá mostra eu também ir resgatando, tá certo? Eu nunca gastei, eu estou utilizando o emulador GT tem mais ou menos um, dois meses. E para quem acompanha a live, sabe que eu vivo xingando ele porque o áudio some sozinho. Tirando esse problema, lá você vai acumulando seus pontinhos e aí tem aqui o que você pode adquirir com os pontinhos. Pelo menos já abre direto na loja do Santa Ceia Awakening, tá certo? Tem um outro site também que mostra tanto o Santa Ceia Awakening como os outros sites, né? Tem um próprio site da GTA Arcade, mas aqui como é do link lá do Face já vai direto para o Santa Ceia, né? Então, olha só o que você poderá comprar aqui. Obviamente, temos gemas temporárias, mas óbvio que o mais interessante é sim o nosso fragmento de livro de habilidade. Aqui, se eu não me engano, é 11 fragmentos de livro de habilidade, conseguindo aí mil pontos. Inclusive, eu já posso pegar aqui, o que? 22 fragmentos de livro de habilidade. Esse aqui é novo, esse novo item aqui, eles estão dando o volume de habilidade do Milo, será que é o Divino? Não sei. Chaka? Será que é o Arachic? Não sei. Camos? Nada a ver, Shura? Nada a ver, tá achando que é normal, hein? Só estão os primeiros CRs aqui, ó. Se você reparar, é a ordem dos primeiros CRs. Estão mil pontos, nada a ver, né? Precisou mais ter 11 fragmentos de livro azul do que ter um volume de habilidade aqui, que os 11 fragmentos a gente pode utilizar em qualquer personagem. Ainda mais que esses personagens aqui, todos que estão na pool, podem sair como invocação, né? Você ir lá pegar de algum banner e dá pra comprar também no mercado da Arena de Ones. Isso aqui parece ser bem interessante, só que é caro pra caramba, né? 30 mil pontos, galera. Mas olha o que ele tá dando aqui. Ele tá dando Cosmo com dupla Speed. Você pode pegar um Memphis, dupla Speed. Aí eu não sei qual que é os outros aqui. Eu não sei que Cosmo é esse, não. Mas aqui é um Cosmo do Prince Speed. Lembrando que eles podem alterar a qualquer momento que eles quiserem. Mas quando lançou tinha menos itens. Eram 4 itens. Eram flores. Era o livro de habilidade. Eu acho que era caixa de Cosmo. E também fragmentos de personagem. Que o único interessante é o Valentine. Que inclusive eu peguei o Valentine com os pontos GT. Vou deixar indicado nos cards também. Tanto o emulador da GT, pra você, caso você queira, dar uma conferida. Como também resgatando o Valentine, beleza? O arpio. Então o show de bola é um item aí que é moroso. Você conseguir pegar esse ponto GT é moroso, né? Mas tá aí disponível pra quem quiser ficar juntando aí um, dois meses. Eu acho que vai ter que se juntar dois meses pra você resgatar alguma recompensa. Então essa recompensa aqui de vigor também. Vamos ver os detalhes dessa aqui de vigor. Você pode pegar 10 vezes, pelo que eu entendi. E dar até 60 de estamina ou 10 cards de gold, né? Você pode escolher aí 10 cards de gold, que tosco, ou 60 de estamina. Logicamente, a vitamina é muito interessante, principalmente pra quem tá começando o jogo, né? Pra passar mais personagem aí pra seis estrelas, despertar o oitavo sentido e tal. Mas não. O fragmento ali é a melhor opção. Então já tem uma sugestão aí pra vocês, beleza? Além do evento aqui, caso você resgate alguma recompensa, você pode tirar um screenshot e participar aqui do evento pra ganhar, ó. As recompensas serão 20 jogadores pra ganhar cosmos, refino, mais tranca, pelo que parece aqui. E é isso, né? As recompensas aqui estão... Só pra caso você queira participar mesmo, beleza? Então esse aqui é o primeiro evento. E a loja também é disponível pra free to play, podemos dizer assim. Aqui também você pode criar um videozinho de 1 a 3 minutos, postar no YouTube e você poderá concorrer aí a 2.500 diamantes, tá? Lembrando também que todos os vídeos postados também terão aí 500 diamantes. Olha só, ganha 500 diamantes de boas aí. O que que você tem que fazer? Crie um vídeo de 1 a 3 minutos usando o Alone. Em qualquer estilo, você pode fazer um costume pobre do Alone, por exemplo. Ou você pode, sei lá, montando um bonequinho do Alone, desenhando o Alone. Aqui eles não deixam, tipo assim, ah, tem que ser somente fazendo gameplay dos Tanks e Awakens. Isso aqui eu já gostei pra caramba, né? Contando uma história sobre o Alone. Então a criatividade aqui tá top. Aí você vai mandar aqui pra esse e-mail, tá certo? E também com o link do YouTube, tem que ter os dois. Não apenas postar no YouTube, beleza? Então você vai ver algo e não fazer somente o vídeo. Aqui eu já falo, se você não tiver conta no YouTube, não postar no YouTube, não vai validar. Igual aquela galera que fica compartilhando vídeo no Face, no Zap, por exemplo. Não, tem que postar no YouTube. E lógico que informar também os seus dados, tá bom? Aí você vai ganhar 500 diamantes, se ficar ok. E se você for um dos selecionados, dá aí 2.500 diamantes. Ó! Aqui eles estão falando sobre coisas de Jamiel. E aí, vocês viram o meu vídeo de sexta-feira passado sobre o FIX SSA? A importância dele? Então se você não viu aquele vídeo de bate-papo meu, você já indicou o nosso CAC também. E um dos vários bate-papos que eu falei lá do que poderia melhorar do Jamiel. Eles fazerem um torneio mundial com os finalistas dos Jamiels. E eles vão fazer isso. Isso mesmo. Tá aqui falando que vão começar a fazer isso. Os 16 melhores nas eliminatórias globais vão ganhar prêmios exclusivos. E mais surpresas vão esperar por eles no torneio global. Quando a recompensa exclusiva é limitada, por favor, faça o seu palpite de acordo com as pistas fornecidas na imagem abaixo. Aqui, pelo que parece, pode ser uma skin exclusiva, né? Qual personagem vocês acham que pode ser aqui? Talvez um lançamento de um novo personagem já ser lançado pra eles de graça. Ou poderia ser uma action figure, sei lá. Aqui é criatividade, né? Eles só estão dando um spoiler do que pode ser, mas não estão falando o que vai ser. Então, eu acho que pode ser uma nova skin. Mas o que vocês acham que pode ser? Um bonequinho, um tapete, um personagem novo? Gostaria de saber aí de vocês também. Inclusive, falando em skin, eles já falaram também que vai ter novas skins aí no jogo. Mas antes de eu apresentar pra vocês essas novas skins, não esqueçam de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição. E, se possível, compartilhar, beleza? Alguém aqui nos comentários postou que poderia ser uma skin do nosso Icky de Fênix, mas... Classear já existia, eles não fazem mais skin pra classear, gente. Classear, eles teriam o IB também. Pode ser também um novo pokémon. Zueiras à parte, vamos então aqui para as novas skins. Primeiro nós teremos a skin do Alone, né? Aqui ainda tá, podemos dizer, imagens conceituais. Mas ele tá lembrando um pouquinho que, sabe? Um estilo meio Jedi, com escapuz. Um pouquinho o canon, né? Com essa parada aqui do... Sobretudo dele brilhante também. Eu acho que vai ficar legal a versão, né? Ainda mais que ele vai ficar modo dark, podemos dizer assim, do Alone. Então, eu gostei dessas imagens aqui do Alone. Nossa, ficou fantástico aqui, ó. Esse sobretudo tudo cortado. E a outra skin é da Comandante Pandora. Já temos aí a skin da Comandante Pandora, que tá bem elegante e estilosíssima. Teremos aqui um passarinho. Será que esse passarinho vai fazer alguma coisa diferente? Porque o papagaio do Xun MM, só lamentações, né? Eu queria que ele fosse a assombração e não virou. Aqui também eles colocaram uma portagem, não sei qual site que eu peguei do Zap, tá? Foi confirmada as pistas que nós enviamos, dando a versão chinesa do jogo. E tarará, tarará, três novas skins. É porque a tradição aqui é bem meia boca. Uma Pandora Latoxa, Comandante do Inframundo, né? Que é a Comandante Pandora, como citei pra vocês. Teremos o Pegasubê. Aqui eles já estão falando que é a versão original do mangá dele, tá certo? Que inclusive já tem no Rising Cosmos. Até tem, acho que o vídeo do Salviano, que uma vez ele postou. Mas ele não tá com a skin na capa, então propôs a indicação do vídeo do Salviano. E aqui a do Alonso. Então teremos três novas skins. Mas eu peguei uma imagem aqui da skin do Pegasus, que é essa daqui, tá certo? Aqui, obviamente, ele tá bem estiloso. Mas lá no servidor japonês, que inclusive é o servidor mais bem polido, né? Do Sansei. Ele tava bem paia, viu? Tava bem paia. Ele lembra a vibe do wiki do mangá, que é aquele wiki fire punch, né? O flamejante. Todo monocolo com esse azulzinho aqui. O legal é que ele ficou com a armadura clássica, mas ficou feio. Agora, eu não sei, porque tem aquele lance, né? Porque esse aqui é um design da versão do anime. E eles não podem usar versões do anime. Não sei. Aí vamos ver se eles vão lançar ou não. Mas lembrando aqui que é uma informação do servidor chinês, né? Tem coisas que tá no chinês que não vem pro global. Como, por exemplo, a Arqueira. E talvez a collab lá do Speed Rift, né? Do jogo de corrida. Que tem skin da June, skin do Shiryu Divino. Talvez não possa vir pro global também, beleza? Ah, e pra fechar, eles também colocaram uma loja Patreon também, né? Se você é Patreon, eu não sei se é vantagem pegar esses packs aí. E comenta aí embaixo se isso aqui tá mais barato do que no jogo ou não, beleza? Então é isso, Cavaleiros Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. Também tem esses vídeos na tela. E a gente se vê até daqui a pouco no vídeo da noite, né? Daquele PVPzinho básico. E vamos ver se amanhã eu vou conseguir pegar o meu Alône. Que no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá faltando pouca coisa. Talvez possa ser o vídeo de invocações do Alône na minha conta principal. Que tá sofrido, beleza? Então até o próximo vídeo. Valeu e fui!